Tinha uma formação anterior, né, que era a base do Cavaco, que era só Kentucky antes, né, mas eles deram uma parada e ele voltou com a gente, só que voltou com Kentucky, né, mas não sei de precisar quanto tempo, acho que eles ficaram uns... quanto tempo, mais ou menos? Eles tocavam lá em 2000, 2001. É, bem... é, cara, porque... É, o nome é de 2000, a formação é de 2000 atrás. Esse nome de vocês não é um nome, assim, que, tipo, começou agora, que chegou pra mim agora, assim, por mais que eu não esteja sempre, né, focado na noite de Porto Alegre e região metropolitana e tudo mais, mas é um nome que, tipo, me marca muito, assim, quando falo, assim, tem uma familiaridade sempre aqui conosco aqui da Rádio Novo Metrô, cara, é impressionante. E eu queria aproveitar que o Junior Belo está aqui e eu queria que a gente iniciasse com um pagode pra vocês mostrarem a qualidade de vocês, pra nós aqui, inclusive, pro pessoal que tá ligadinho com a gente na programação, pode ser? Sob escolha de vocês, a que vocês desejarem. Música de trabalho tudo sarrada, é o maior é o mesmo. Eu não sei se você sabe, mas preciso tanto te dizer Tô parado aqui pensando, onde é que anda você? Será que você tá na minha? Eu sei lá o que você quer Sou teu fã de carteirinha, tudo bem, seja o que Deus quiser Mas tanto que eu te falei, falei nada Tantas vezes que eu te pedi, pedi nada E se pensa que a dona da verdade não é nada E agora, achar que é feliz, mas tá errada Foi quando a gente se ama, é um show Parece que o amor da gente recomeçou A cada dia ele aumenta E o coração não aguenta De tanto que te esperou Mas de repente você me deixa só Aí então a cabeça dá amor Assim não muda de assunto Porque a gente não tá junto É o grupo que tá aqui, amor Tupiranda, tupiranda, tupiranda Olha assim, eu te amo, tupiranda Tupiranda Tupiranda, tupiranda, tupiranda Tupiranda, tupiranda Tá aí os meninos do Grupo Kentucky Diretamente de via Agora trouxe vocês pro meu caminho, né? Trouxe vocês pro meu caminho, né? E agora aproveitando aqui, meninos Apresentem quem é o Grupo Kentucky Antes de mais nada Quem veio hoje no estúdio da Rádio do Metrô Quem veio no grupo hoje sou eu, Tucci Vocalista e Rebolo Taylor, que é do Surdo Taylor Souza Guilherme do Pandeiro E Elder, que é o nosso violão E hoje ele tá fazendo cavaco Porque o cavaco nisso não pode vir Tá, mas o Elder roda também, né? O Elder roda O Elder ele é tipo Tipo pratinho de micro-ondas, né? Vou ser sincero O Elder só toca com nós Quando ele não tem lugar nenhum pra tocar Aí ele vem pro Kentucky Aí ele vem pro Kentucky Meu, o Elder ele tem um sofá Você sabia, mas ele tem um sofá aqui em cima Eu não sei se você sabe Mas eu preciso te dizer Que ele tem um sofazinho aqui em cima na rádio Que ele tá aqui toda semana, cara O Kentucky, na verdade O rapaz, o cavaco, o Gilson Ele faz parte da primeira formação lá Do ano 2020 Massa Ele faz parte Massa, cara A gente começou a tocar em evento Evento, nós não tinha nome Cada evento que nós tocavamos Chamavam nós pra 3-4 Voltando novamente Que vocês são tudo cria De ver a mão Mais precisamente da Vila Isabel Isabel, Cecília, Jari, Monte Alegre Tudo da volta da escola de samba, gente Que legal, velho Tá, e aí? Aí a gente tinha evento Evento A gente tem que ter um nome Aí o cara do cavaco Não quis tocar mais com nós Que era um outro rapaz Foi embora pra Santa Catarina Aí não tinha cavaco Ô meu, tem o meu tio lá O Gilson O gulio da banda Aí o Gilson vem Ô meu, tem o nome da meias banda É só Kentucky Mas pode trocar e botar Kentucky Aí ele ficou Kentucky E ele voltou pra noite Nós tiramos ele de dentro de casa E ele voltou pra noite Eita, mano Mas ele tinha saído por causa da mulher? Não, não Ele tinha saído porque a banda acabou É porque ontem rolou uma resenha dessa aí Que tipo Tudo aconteceu Antes do Yuri Já tinha problema já, né cara? Depois do Yuri Tá ligado? Depois do Yuri Mas aí eu te deu essa resenha de falando aqui E aí E a gente sabe que as mulheres são ciumenta, né cara? Aquela coisa toda Mas não foi então por causa disso E aí vocês iniciaram então O ano passado Mais precisamente com esse nome Porque vocês já tinham Esse Já tinha um projeto rolando lá na Vila Isabel Santa Isabel E antes de mais nada Onde Vocês eram tudo parceiros de resenha Mas já chegaram a tocar alguma banda Lá de Viamão? Tem uma outra história? Vocês tem uma Olha aí, ó Comecei nas primeiras formações Foi até o final ali Aí saí lá no começo Depois eu toquei no Direito Novo Fiquei uns seis anos, acho Caramba Sabe qual banda que eu toquei? Moleque Atrevido Mentira Moleque Atrevido Toquei no Direito Atrevido Mentira No Viagra Você lembra o Viagra? Tu lembra? Não, não lembro não, mano Nada bem Mas o Júnior tem alguma coisa lá Do pagode do Viagra Só sei de rede Caramba, mano Vai, entregamos tudo agora Vai, entregamos a idade agora Viagra as bar Viagra as bar Caramba, cara Gente Atrevido lá, mano E sempre E sempre E sempre Viamão CPF sempre fixado Em Viamão Sempre Viamão Que legal, cara Estamos aqui Mandando um grande abraço Pra todo mundo que tá ligado Inclusive na live Vem mandar um beijo aí Pro Seleção do Chupim Que estávamos falando aqui Anteriormente deles Então aí, ó Mandar um abraço Pro Fabrício Luz Mandar um abraço Pro Kevinho Mandar um abraço aí Pro Pagode do Lindim Que também tá ligado aí Com a gente na programação Cantor Elton dos Santos Que vai tá aqui no estúdio Da Rádio Metrô, Júnior? Sexta que vem Sexta que vem Vai estar aqui no estúdio Da Rádio Metrô Uma excelente tarde Aí pro pessoal Que tá ligado também Com a gente Através do Instagram Da Rádio Nova Metrô Voltando novamente Agora são 14 horas E 14 minutos Estamos aqui com os meninos Do Grupo Kentucky Pra minha surpresa Ontem eu tava falando Sobre isso, cara Sobre ver a mão Que sai um pouco Do nosso radar aqui Que como a gente fica Mais centralizado aqui Em Porto Alegre, né Recebemos muitos grupos De fora A gente não tem tanto acesso A vocês, cara E eu já faço meia culpa, né E a culpa na verdade é do Edu Porque não traz vocês aqui, cara A culpa maior é dele Porque a gente aqui Mas não conhecendo Não tem como ir E eu sempre costumo dizer, cara Passou a igreja de São Jorge Pra mim já é interior Já é interior É outra cidade Aí não me busca, mano Não me busca Mas que bom, cara Que surpresa agradável Ter vocês aqui hoje Aqui conosco na programação Ainda mais sabendo Que são de via mão Bom, mais uma Vamos tocar mais uma É a maior, é a maior Vou tocar um Acho popular Canta junto comigo Se quiser, né Quando você passar Eu só vejo você Se a lua brilha em seu rosto Sou eu Seu pretendente Se as subidas não te cansam Sou eu que te carrego Sem você perceber Constantemente Eu te mostro a verdade do mundo Mas você não é capaz de aceitar A felicidade Eu sei Vai te mostrar A luz do amor Mas se a vida te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Mas se a vida te der Alguém melhor que eu E se o amor vencer Todos os preconceitos Que você seja feliz Feliz Seja feliz Eternamente Eternamente Feliz Até aí Os meninos do Grupo Kentucky De Viamão Para o mundo Para o mundo Até porque A Rádio Nova Metrô Que acaba Indo para outros lugares Que a gente não tem Nem noção De onde chega Novamente passando Para o pessoal Que vai chegando Na nossa audiência Que sempre se renova Constantemente Estou aqui com os meninos Do Grupo Kentucky Diretamente de Viamão Tudo cria Da Vila Isabel Estão aqui Hoje pela primeira vez No estúdio Da Rádio Nova Metrô Contando um pouco Da sua trajetória São músicos Eu sempre gosto De enaltecer isso Músicos do Rio Grande do Sul Que não caíram De paraquedas Aqui dentro do estúdio Da Rádio Nova Metrô Cada um com a sua história E resolveram formar Trazer novamente O Grupo Kentucky A partir do ano passado Para cá E o que foi o fator Preponderante Porque eu sempre gosto De dizer isso Sempre gosto De contar uma historinha Eu estava indo Comprar uma roupa Com meu filho E tal E aí encontrei Um cara também Da noite Um cara que eu conheci Por causa da Rádio Nova Metrô E o cara Começamos de resenha E ele falou Que tem uma banda De pagode Falei Cara, sabe o que Que não foi Não, não, não Que eu estou só fazendo Tem uma seleçãozinha Boto quatro para tocar Boto um dinheiro no bolso E está tudo certo E aí eu sempre Costumo dizer isso Eu cheguei aqui O Júnior Bel Está aqui do meu lado De prova Não vai deixar eu de mentir Que eu, cara Eu, Zé Eu, Zé CPF Fiquei feliz, cara Porque a gente sabe A realidade que é No Rio Grande do Sul Para a gente sair Obviamente cada um Tem sua CLT Graças a Deus Tem outros que não tem Sua CLT Mas defende o pão De cada dia E feliz daquele Que consegue Que ama música Que ama o entretenimento Conseguir tocar E voltar com qualquer coisa No bolso Nós falando do Rio Grande do Sul Então o Zé Ficou faceiro por ele Mas o Zé Da Rádio Nova Metrô Eu falei Meu, não vou falar O palavrão agora Porque não é o horário Mas é menos um grupo Que eu vou trazer Para dentro da Rádio Nova Metrô Que a gente sempre gosta De enaltecer o que é nosso E eu queria saber de vocês O que Qual foi o fator Preponderante Para meter o pé na rua E estar hoje Aqui na Rádio Nova Metrô Na verdade Na verdade foi os convites A gente tinha esse grupo A gente tinha parado Com o grupo Me chamaram Para fazer um som Convidei três, quatro Não, eram os dois Que estavam aqui Os três que estavam aqui E nesse aniversário Que a gente foi Deu cinco aniversários Próximo Festas privadas Na realidade O intuito nosso Quando a gente começou Era só festa privada Só resenha Todo mundo trabalha Sol privado É cena de madrugada Tem que amar muito A música para te estar Não, meu Tá maluco, cara Ninguém quer te dar O que tu quer Eles querem dar O que eles querem Eu vou aproveitar Esse momento Porque aproveitar Que tem uma pessoa aqui Que inclusive faz evento E aí é sempre muito importante Quando tem alguém Que faz evento Junto conosco Que aí ele vai rechaçar Ou simplesmente vai falar Não, Zé Não, não Tu tá delirando Mas, cara É muito difícil, cara No Rio Grande do Sul, sabe Tu conseguir Colocar um trabalho Para a rua Com dignidade Levar os músicos E daqui a pouco Não ter que tirar Toda hora do bolso De uma moeda Para poder voltar Para casa Se o cara consegue sair Então É bem difícil, né Tu gasta com deslocamento É gasolina Daí tipo Todo mundo Toda banda Não existe que não tenha isso aí Arranca rabo Vai, eu tenho que pegar O fulano Tenho que pegar O ciclano É tudo uma logística Que daí o pessoal Não vê o que acontece Antes da gente estar aqui, né Tá, mas não era mais fácil Ter ficado só na resenha Dos guris Botando dinheiro no bolso É, que nem eu te falei, né Como todo mundo trabalha A nossa ideia era só fazer Eventinho, casamento Mas daí foi tomando A proporção O pessoal começou A chegar aos convites, né E daí como todo mundo Aqui já foi da noite Na antiga, né O cara começa a sentir O gostinho de novo Do sereno O bichinho mordeu O bichinho mordeu Aí não tem volta Que legal, cara E onde é que começou inicialmente Assim, você já tem Começou com o semanal Começou Qual parte lá Quem é que foi primeiro Lá que abriu as portas Pra vocês lá Lá em Viamão Lá em Vila Isabel Viamão foi na Vila Isabel mesmo Mas não era Foi na quadra Não era com essa formação Com esse nome Entendi Ali a gente começou a formar A gente começou a ver que dá Teve um show de Ali que começou A gente abriu o show do Dinei Lá Caramba Aí ele cantou com nós, né E a gente abriu o show E ele cantou com nós ali A gente foi a banda pra ele E ali tava lutado Vamos continuar Vamos fazer A gente tá tocando Com o cara nível nacional Então vamos botar pra rua Que legal, velho Aí foi o Ditor Gilson E botou o nome Começamos a tocar direto E dentro dessa questão Agora são 14 horas e 20 minutos É que eu sou curioso, tá Eu vou indo Vou indo Onde que me deram corda Eu vou indo E aí, cara Profissionalizar a parada Que eu digo Quando profissionalizar Botar o bloco mesmo pra rua E como é que ficou No cenário, cara Porque ontem eu tava conversando Aqui com os meninos Do Seleção de Chupim Porque Porto Alegre, cara Não entendam mal O que eu vou dizer, tá E não é polêmico A gente sabe que tem uma bolha Obviamente A gente sabe Por N motivos N motivos E, cara Por mais que geograficamente Viamão Seja maior que Porto Alegre Que caiu por terra Botar Porto Alegre Botar Viamão Não existe Mas, enfim Viamão A gente sabe Que não é Em muitos lugares Não tem a mesma quantidade De pubs De pubs Que o pessoal aqui de fora Do Rio Grande do Sul Chama de lounge E lugares pra tocar E como é que foi Pra você essa parada, cara De botar na rua E, tipo, parar Com a festa Tá, vou Não vou terminar Com a festa particular Mas eu quero estar Nesse hype aqui também Eu quero curtir Como é que foi pra você Essa parada A bola de Viamão É menor do que aqui Muito É muito menor E até em Viamão Também tem muito menos Banda que aqui, né A gente toca muito mais Porto Alegre do que em Viamão Vocês estão tocando Em Porto Alegre já, cara? Ah, mentira Mentira Geralmente é 90% Porto Alegre Mas como é que é o nome Da Mãe de Santo de vocês, cara? Muito bom Tem que passar pros curis, né Caralho, meu? 90% dos lugares Que a gente toca É Porto Alegre Sério, velho? Viamão é muito difícil Não Então vocês estão queimando A minha língua aqui, cara É, Viamão é muito difícil, né Porque É, tem a bolha de Porto Alegre Mas lá em Viamão Pra nós A gente não faz parte da bolha A gente não toca Na panela Vamos dizer assim Dentro daquela bolha Que tem lá E é um negócio estranho, né Porque como a gente é de Viamão A gente sempre fica pensando Bah, tinha que ter um lugar Pra nós tocar em Viamão A gente gosta de tocar Pra nós tocar Pros amigos, né Mas é muito difícil, né Mas graças a Deus O mercado de Porto Alegre Tá aberto pra nós Que legal, velho Graças a Deus Que legal, velho Que demais Isso aí, em Porto Alegre Vocês estão tocando aonde? Hoje a gente vai estar no Bodegas Mentira Bodegas Cultural O Alfredo A partir das 21 Aonde? No Bodegas? Bodegas Cultural Não é lá que tem um rapazinho lá Um afrodescendente alto? É Ah, tem ti É esse o motivo pelo qual Que ele está aqui junto Ou ele está de produtor também? Esse rapaz que adotou O Kentucky agora Agora é tudo nas mãos dele Cara, que demais, cara Ele adotou, inclusive Está de produtor Desguri É de produtor Eu queria agradecer demais o Edu aí Que acreditou no nosso trabalho E está fazendo as coisas acontecerem O Edu que começou agora pouco Na noite em Porto Alegre Que tem pouca vivência também De casas noturnas, né? E eu queria aproveitar aqui Deixa eu só mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui ele aqui, cara Edu, vem um pouquinho mais pra frente Que o pessoal vê aqui Ali, ó Esse aí é um dos responsáveis lá do Bodega Eu tenho o maior respeito Carinha e admiração Porque ele faz a máquina girar Realmente Independente Independente Ele faz a máquina girar E como é que surgiu esse convite aí Do Edu? Como é que vocês chegaram, né Edu? Foi com a Mãe de Santo também? Não, meu amigo Meu, vocês estão fazendo Não é Mãe de Santo É o pai de Santo É o pai de... Foi através do Hélder Que tem o Batucada Trio A gente tem um projeto Aleatório, né? Sim É meu, do Hélder e do Diego Que são do Brilho do Samba E a gente foi tocar Uma quarta-feira lá pro Edu Mas o Edu não tem os bruxinhos dele? O Edu não faz aquele negócio lá no Bodega? Não tem só os bruxinhos? Eu não me envolvo nessa parte Nessa parte aí É bom nem se meter, né? Tá bom, vamos que ter Fui tocar com o Batucada Trio lá Aí terminou Conversando ali Eu encostei no Edu, né? Oi Edu Tá, mas eu tenho uma banda Fora dos guris Tá, não é do Brilho do Samba, não? Eu faço freelance com eles Mas eu tenho o Kentucky lá De Viamão, que é a minha rapaziada Que é a minha banda Como é que a gente faz Pra trabalhar aqui, não sei o que Conversando ali e tal Ele, não, traz aí Qual é o cachê E pá, conversando Assim, do nada? Do nada Vou te dar uma data Sem nude, sem nada Vou te dar uma data Vou te dar uma data Aí eu mando uns vídeos Eu mandei uns vídeos pra ele no WhatsApp E ele viu os vídeos Ele nem olhou os vídeos Que não aparece visualizado Sabe quando aparece O azulzinho no WhatsApp ali? Sim Não chegou a ver os vídeos Porque não ficou azul Então, pá, esse negão Nem viu o vídeo Então eu não vou botar mais Pro teu caralho É mascarado, né? Quando eu ver Tá, meu, vão vir ou não? Vamos dar a foto da banda Que eu vou botar o flyer na rua Que legal, cara Aí botou o flyer na rua Foi a primeira casa Que abraçou vocês em Porto Alegre E ele, quando ele viu a gente Ele, ô meu Daí ele me chamou Depois que a gente tocou Meu, você tem produtor? Como é que vocês estão? Tem alguém que cuida de vocês? Eu vou querer cuidar de vocês, cara Vocês não vão fugir de mim Que massa, mano Que legal, velho Que legal, velho Tudo que ele que sabe Que da banda é agora Tá, mas aí Tem o semanal ali Como é que tá rolando ali Todas as sextas-feiras com vocês? Como é que tá? O semanal não tá rolando A gente tá estudando esse projeto A gente tá estudando esse projeto A gente tá estudando esse projeto ainda aí, né Pra ver 15 e 15 Mas eu acho que é mais inteligente Hoje em dia a gente fala Tipo, meu A gente tá falando de Porto Alegre De Rio Grande do Sul, né E quinzenal é uma parada que Que rola Hoje tem hoje Hoje vai dar voo ali Hoje vai encher bastante E a partir de que horário ali Que vocês vão estar tocando? Abre a casa às 19 Mas nós vamos tocar A partir das 9 e meia Deixa eu falar com o Edu Uma parada ali Edu, a partir das 19 Abre a casa, tá? Mas aí tem promo Rola uma promo ali Antes ali Pro pessoal que vai chegando ali Um Danone de procedência duvidoso No preço dos guris Deixa eu botar aqui Peraí que deixa eu te mostrar aqui Deixa eu te dar um Aí Tem mais essa? Tá bom Mas aí bota o nome na lista Aonde? Por onde? Aqui pelo da Rádio Nova Metrô? Não, não Vamos direcionar tudo No Kentucky Frio a noite toda Não é só aquele determinado horário Frio tá só na rua Lá dentro vai estar mil graus Hoje é fogo alto Que legal, cara Chega na cidade de baixo Bota o nome Porque o pessoal Tu sabe como é que é Teus amigos, né? Teus amigos gostam Do nomezinho na lista Então E não é E a noite toda E o valor Do Danone De procedência duvidoso Daquela coisinha mais quentinha Destilada Do preço dos guris Claro, o preço é bom O preço é bom Acessível pra todo mundo Que legal, cara Que legal, velho Deixa eu te falar uma coisa, Zé Diga-se Agora que ele falou O Edu falou Ele trocou o som Do nome da banda Pra nós é Grupo Kentucky Ele disse que Grupo Kentucky Não fica legal Grupo Kentucky Ele bota um tio Kentucky Não viu que ele falou Kentucky Ele botou um tio Isso aí é tão negócio Que o pessoal pergunta muito Não tem nada a ver com o Nego Dick O Nego Dick fala, né? Ah, os guris são Kentucky Mas não tem nada a ver Mas, né? Se ele estiver olhando Quiser dar uma oportunidade Pros guris na casa dos guris, né? Os guris são Kentucky também, pai Essa banda é legal Depois a gente passa o contato lá Que pior que é O que menos manda lá Na sua questão de banda É ele Não é ele ali Mas depois eu dou um contatinho Depois a gente fala com o Juninho Mas é o seguinte Muita resenha Muita resenha Muita resenha O pessoal quer ir curtir E eu quero que vocês Estão quase me obrigando A querer tomar uma coisinha agora Tá? Mas pra obrigar o pessoal Que tá em casa Pra curtir Vamos com mais uma? Vamos Simbora Grupo Kentucky Diretamente de Viamão Nome menor De Viamão Agora é uma de Viamão Não quis acreditar Me colocou tudo a perder Você não deu valor Ao nosso caso Pediu pra esperar Pois já iria resolver Mentiu e eu fiquei Amargurado O meu amor não foi em vão Te entreguei meu coração Pena que você Não tem juízo Eu cansei de implorar Eu chorei Não vou negar O nosso amor Perdeu sentido Agora quem não quer ficar sou eu Demorou pra voltar e se perdeu Tô fora Tu pisou na bola Agora quem não quer ficar sou eu Demorou pra voltar e se perdeu Tô fora Tu pisou na bola É Agora quem não quer ficar sou eu Agora quem não quer ficar sou eu Demorou pra voltar e se perdeu Eu tô fora Tu pisou na bola Essa rodou bastante na Zen aqui Essa aí é o grupo Cê que sabe A rapaziada tá curtindo lá Cê que sabe Cara, cheguei a desligar aqui o meu microfone aqui, mano Que isso aí é do tempo do Viagra ali Eles podiam trocar hoje o nome Podiam botar um tadala aqui ali pro lado ali, né mano É verdade Cara, mas vocês tocam, vocês enaltecem assim as bandas que... A banda que não é de vocês, cara Isso, a gente toca muita música das bandas daqui Tu tem certeza? É, agora a última barca A gente tem um bloco do Dorinho Bloco do Toque de Mel, gente Tem um bloco da antiga aí Mentira Vocês tocam banda de outras bandas A última barca agora no Bodegas a gente tocou meia hora Só de banda daqui Mentira Senzala, sem comentário, a gente faz um bloco só de música daqui Sério isso, cara? Só as caras da nova estima E é o que mais agita Incrível que pareça Então, vamos ver Vamos ver se os gritos não estão mentindo Que não estão enrolando, né Grupo Kentucky Diretamente de Viamão Enaltecendo o pagode gaúcho, cara Vai solar? Tu gosta? Esse é Olha o Dorinho, gente Quando escuta esse balanço Danço, danço Alô, Martão! Swing só com ela Meu amor Quando toca esse pagode Pode, pode Ter certeza é só pra ela Quando escuta esse balanço Danço, danço O swing só com ela Meu amor Quando toca esse pagode Pode, pode Ter certeza é só pra ela Pois esse seu olhar É de se apaixonar Minha ternura e o desejo Quando sorrir pra mim Fica muito mais bela Você é minha linda ciderela Quero ficar com você Te beijar, te amar Trocar carinhos e sentimentos Fazer valer esse nosso momento Quero ficar com você Te beijar, te amar Trocar carinhos e sentimentos Fazer valer esse nosso momento O que aconteceu com você Trabalho Isso é Ah, grupo Kentucky aí Na programação Já mudei, já viu Depois, né Kentucky aí Diretamente de vermão, cara Mandar um grande abraço Hoje a gente tá fora da noite do Bodega Se não falar o nome que ele quer Deus o livre, né Deus o livre O papazinho dos guris Já fica meio estranho Eu vou ter que ser obrigado A tomar água Da jarra Que nem tem uns amigos nossos Que gostavam de dar Na antiga Ai, ai Não vou falar Fui polêmico, Júnior Não pode ser polêmico Se o Júnior não tá aqui Eu solto o véio Mas ele tá aqui, né Ai, ai Mas mandar um grande beijo Lá pra aquele nosso parceiro Lá que dava água da jarra Lá pros guris Tomar Mas enfim Mandando um grande beijo Pra todo mundo Que tá ligado com a gente Na programação Da Rádio da Metrô Estou aqui com os meninos Do grupo Kentucky Diretamente de ver a mão E esse projeto Que se iniciou agora Nessa nova formação Faz um ano E estamos trazendo, né Trazendo e enaltecendo O pagode gaúcho E não Com perdão A redundância Eles também enaltecendo O pagode gaúcho Coisa que poucas vezes A gente vê aqui na rádio Poucas vezes E lembrando na época Do Viagras Na época do Do Brasileirinho Do Raízes Carinhoso E por aí vai, cara Era tão comum De ver isso, né Era tão comum De ver as bandas E não é uma crítica Mas era uma coisa Que eu ouvia As outras bandas Que eu É uma parada Que eu sempre digo aqui, cara Que o momento Que a gente começar A se unir Saca? O momento que o pessoal Do samba Do pagode se unir Cara A gente bota O Edu na presidência Da república Vai o que Saca? Isso que foi ver Que tem de música boa Só de banda Tá maluco, mano O último show Agora a gente fez Acho que uma meia hora E vinha uma atrás da outra E pai, os negros Começaram a levantar E bem louco Pá, os caras Tão tocando aquela música Que tocava na cervejaria E baita mundo Tá entendendo, velho É, muito bom Que bom Meu, e voltando novamente Pra vocês aqui, cara Tá, o primeiro passo Foi botar pra rua O projeto, né E aí Quando vê Chegaram no Edu O Edu Que tá conduzindo A carreira de vocês Chegaram na Rádio Nova Metru E qual é o próximo passo Agora do grupo? Ah, hoje vai ter as fotos Até mandar um recado pro patrão Desse aqui Que depois aqui Nós vamos ser Nós vamos pro estúdio Bater umas fotos E ele não vai poder voltar Pro trabalho de tarde Ou não vou voltar Pro trabalho de tarde Ou não vou voltar Na segunda-feira, né Mentido, velho Ele não avisou Nada pro cara E aí, Andrei Vai pra que eu não sabia, pai A culpa é dele lá Aí, mano Não vou ficar Mas aí, né Acontece, né, mano Ah, depois a gente vê Qualquer coisa Atestado dos guri O Instagram lá Quem tá cuidando É o Edu Como é que tá o Instagram De vocês lá Como é que tá Como é que tá no Instagram Só isso E a ferramenta de trabalho De vocês hoje É o Instagram Somente o Instagram Isso aí Brasino também Ainda nada Não Tá Mas agora Que o Edu Começou a reformular Tudo ali certinho, né Porque a gente não A gente não tinha muito Alguém que ficasse fixo Só no Instagram Que hoje isso aí É a maior ferramenta Alguém de vida boa Vamos dizer assim, né Pra tá ali, né Aí Edu Aí Edu, tua vida tá boa, Edu Alguém de vida boa, né Não, antes que eu vou postar ali Aí o meu Keg vai postar Os vídeos de ontem É, cara Isso meio dia Chegava oito da noite Ninguém tinha postado Todo mundo trabalhando É, e aproveitando Que o Júnior Belo Tá aqui do lado Aqui, cara Ele tem essa questão, né E a gente sempre reforça Porque E o Edu Tá aí também vai dizer, né Lamentavelmente, cara Eu digo muito por mim É o Zé falando pra vocês Não é o Zé da Rádio Jovemetro O Zé CPF Cara, vocês são Hoje em dia o artista Ele é escravo Do audiovisual, né, cara Tanto pra contratação Pra engajamento Enfim, pra tudo E tem que ter alguém Que faça essa parada, né E é sempre muito importante Hoje é muito mais fácil Mas tem que tá tudo alinhado, né Que nem até Quando eu era guri Lá no tempo do Avera Lá Não tinha nada Rede social Pra gente conseguir tocar No Manara, meu E a gente gravou Um CDzinho No ensaio Fui no Manara Lá bem louco Lá, fui no Zico No banheiro Ô meu bai Queria te dar o Zé da minha banda Assim No banheiro No banheiro, bai Não, porque ele era estourado Ô meu Segurança, meu Segurança na porta Assim Daí eu pensei Ô meu bai Eu sou fã do Zico Eu falei pro cara Sério, meu No banheiro, mano Aí ele naquela balaca Assim, tá, negão Bai, vou ver Pum Pensei que nunca ia ligar Bai, quando viu O cara ligou, meu Bai Agora, né, meu Quanto? Bai, meu Paga só a van Que nós vamos Aí começou Era muito mais difícil Antes, né Nossa senhora Tu tem um material Pra te conseguir vender Teu peixe, né Até hoje ele é fã do Zico Zico, abraça Esse cara Sou mesmo Vá, aquilo ali é escola, pai Aquilo ali é escola É, não Como ele tem Ele tem o semanal dele Nas quartas-feiras, né Eu não sei se essa hora Ele não tá Tirando o cochilinho também, né Essa hora ele tá descansando Mas vai repercutir Isso aqui Eles recortam aqui A gente manda pra ele Com certeza Ali foi a escola da minha vida Demais Zico é referência, né Cara, pra todo mundo Agora são 14 horas e 36 minutos Meninos Música Vocês já estão pensando Em música do grupo? Como é que tá? Eu quero saber de você Eu quero saber tudo Sobre o grupo Na verdade tem Uma versão da música Do Só Kentucky Tem a música Tem gravado Só que não é da minha voz E eu não tenho conhecimento Dessa música ainda Entendi E o Gilson falou pra nós Que ele tem Que ele vai passar pra nós O áudio dessa música Pra gente poder gravar Com a minha voz E botar pra rua Que legal, cara É o projeto dele É o sonho dele O Só Kentucky, né O nome Kentucky é dele Sim Ele não tá aqui Pra falar isso aí pra vocês Mas A gente vai fazer isso aí Por ele e por nós também Que daí já tem a letra pronta A música Vamos gravar na minha voz, né Só que eu não conheço ainda a música Senão nós ia cantar um trecho aqui Que demais Não chegou a nós ainda E tem um menino também Parece aí Aqui no Rio Grande do Sul Pouca gente conhece ele Um menino aí Que tá desde 2011 Desde 2011 aí na rua Na rua não Na verdade nas redes Que inclusive ele tá pegando Ele tem um preço Um valor Baratinho dos guri Que dá pra vocês Fazer o material Depois eu passo o contato dele Aí pra vocês Um menino bom Começou em 2011 Então eu vou pegar o contato Manja, manja pouco Se não me engano Acho que é JR Belo Parece que é o nome Desse menino aí Cara, até pra poder dar uma ajuda Aí pra vocês Porque é Não, é necessário Cara Porque é É um valor bom Sabe? Que entra no valor dos guri E até pra vocês Cara É dois em um Na realidade Que é um É um audiovisual Com a música Masterizado E a gente preconiza Muito essa questão De Do sul Sabe? Fazendo novamente Eu sempre gosto de Trazer histórias A gente só vai saber Pra onde que a gente vai Quando a gente sabe Pra onde a gente veio E a Rádio Nova Metru Em 2016 Quando foi fundada Dia 15 de fevereiro O Júnior teve a ideia De fazer Devido a falta A falta de FM's Pro pagode, né? Então inicialmente Era pros grupos Do Rio Grande do Sul Então Dentro desse projeto Que a gente faz O acústico É Só com músicos gaúchos Inclusive a masterização É feita aqui E é perfeita, cara É bom demais Eu acredito que vocês vão gostar Do projeto 13 de agosto Inclusive vai ter a terceira edição Aí Saindo, cara E é bom demais Digo Não é porque eu faço parte Do projeto Olha aí Na casa dos guris Os guris do Kentucky Pode estar na casa Kentucky Daí também Olha aí, viu? E mandando um grande beijo Pessoal que tá aí ligado Com a gente na programação Mandar um abraço pro Cara, tem um cara Só ele que manda aprender Manda soltar No centro de Porto Alegre Toca por tudo Até pelo quimbal ele toca Chamado Ronaldinho Não sei se vocês já ouviram falar Tá aí Tute Muito samba Na Santa Isabel Grande elder Monstro No cavaco E Taylor Nem se fala Vera Muitas resenhas Tamo junto Ronaldinho É, um abraço Ronaldinho É verdade que ele toca lá também No quimbal também Ali no centro histórico De Porto Alegre No quimbal não sei, mano No tempo do marinheiro A gente fez uma bagunça ali Meu, a gente tinha que pegar A gente fez uma resenha Com esse povo da antiga, mano Naquele tempo não tinha Uber A gente não tinha carro Daí tocava Ah, vamos tocar na estúdio Acabava as quatro Vamos pegar um táxi Vamos lá pro Casa Blanca Aí ficava até as cinco Não tem ônibus ainda Vamos pro marinheiro Até as seis Aí chegava o ônibus E a gente largava pra casa Meu, a gente tem que fazer Na verdade Tem que ser um podcast Mais de 18 Pra essas histórias Dessa antiga, cara Demais Meu, vamos fazer o seguinte Vamos com mais uma Antes Chile Não vem roubar a minha vaga No ré com meu, hein Ah É o Lucas É o Lucas É ele freitas aqui Tá ligado aqui Não é pra mexer Aqui não dá pra fazer surdo, né, pai Vamos com mais uma O pai que tá trabalhando É o Luquinhos Luquinhos também é isso Mordo nojento Essa aqui eu gosto Essa aqui eu chegava da escola E botava o CD pra ouvir Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo pai Faz tempo que o tempo não passa É só você estar Jari Até parece que adormeceu Porque era noite se amanheceu Cadê aquele nosso amor? Aquela noite de verão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar É Até parece que o amor não deu Que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apogeu Do meu apogeu E todo o céu vai desabar Ah... 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 Desabou Que mudiu Ah... Até parece que o amor não deu E parece que não soube amar, não soube, não soube amar Você reclama do meu apogeu, do meu apogeu E todo o céu vai desabar, ah, 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 desabou É os Kentucky Eles tão me obrigando, mano, eu queria tomar uma coisinha Eles tão me obrigando, cara Aonde que vocês vão estar mesmo, novamente, reforçando? Bodegas Cultural João Alfredo, número... Bodegas Cultural João Alfredo 503 Tá todo mundo convidado, inclusive... E é de fato, tá todo mundo convidado Que é só chegar o nome na lista Abre cedo, pode levar a família pra jantar Tem comida lá? Tem, tudo Sério? Fritas, tudo Arroz, feijão, zoiudo Às vezes também Quem também? Às vezes também tem Gosta do morrão E é só chegar hoje lá, a partir das 19h30, né, Edu? Ou falei errado? A partir das 19h30 e quem colocar o nome na lista lá no... Arroba Kentucky, oficial, falei certo? Isso aí Arroba Kentucky, é sempre importante Kentucky, né, com K E no final com K novamente ali, colocar o nome na lista Free a noite inteira Pra vocês curtirem um samba da melhor qualidade Até que horas vai o pagode lá? Não tem hora? Até as duas da manhã Até as duas da manhã, cara Nossa senhora Então tá todo mundo convidado pra ir neste grande evento que vai ocorrer hoje E mandar um abraço aqui pro... Aqui a Suel Aqui é seu amigo, o Taylor do Reco É, o Suel, bons tempos de Avera, né? O Suel que ficou estourado, né? No pagodeiro lá Olha aí, ó É, o grande Suel, canta muito É, o do Reco é meu parceiro, meu mano aqui Olá, Taylor Saudade tua, mano Tá aí, muita gente ligadinho com a gente na programação Tem o Mano Galvão Tile Só queria passar por baixo no busão Olha É Dá até as seis da manhã É Ai, ai Depois de só na bolachinha Depois de ir pro Casabanca, marinheiro Depois tinha que passar por baixo ainda Meu, meu Pegando só uma... Vou virar resenha Eu ia pra... Eu tinha um amigo meu Ali da... Ali da Cruzeiro de Cão Mora ali, cara Que ele ia no... No atrio Capitão 7 Aí juntava uma grana Ficava com o dinheirinho no bolso aqui Chegava no centro e pegava aquele... No Morte Lenta No Caga Sangue, cara Junto com o... Com o Mário Pesão, cara E a... E a Lady, cara Ele é a Lady E passava por baixo também, tá ligado? Porque aquele dinheiro ali Era o dinheiro do Caga Sangue Que o cara comia, cara Que demais, cara A gente não vai entender o que a gente tá falando Isso aconteceu de verdade Eu não sei, cara Eu só fico sabendo as histórias aí Que chegam pra nós, hein Eu não sei, eu só fico Mandar um grande beijo pra todo mundo Cara, e novamente Como é que faço pra seguir vocês Nas redes sociais Que é muito importante Eu sempre gosto de dizer isso Ressaltar A Rio Grande do Sul Que tem um costume Escroto de falar Que tudo que é daqui É bom É nosso Já começa pela Aquela cerveja E é mentira Aquela cerveja não é boa Que é produzida no estado Do Rio Grande do Sul Mas aí O que que acontece Quando a gente fala De samba e pagode Meus queridos E é o Zé que tá falando Não é o Grupo Kentucky Não é o Edu Não é o Junior Belo É eu que tô falando Chega A gente enaltece tudo Aí chega na hora De curtir o pagode dos guris E eles são os primeiros Aí no Taylor Aí no Edu E pedir isenção Aí vem o artista tal E os caras pagam Três, quatro, cinco mil Pra ir no evento De camarote e tudo mais Então meus queridos Eu sempre digo isso É o momento do fortalecimento Do pagode Não é só as mulheres Que invadiram Que conseguiram pegar O espaço que já é delas Sabe Eu acho que é o momento Da gente rever Os nossos conceitos No estado do Rio Grande do Sul Que é um estado que Mano É um estado falido Saca É um estado falido É um estado que passou Por uma pandemia Que passou por uma enchente E não tem outro jeito Da gente conseguir Dar a volta por cima A não ser a gente Um segurando na mão do outro Ninguém é obrigado A se amar, sabe Eu sempre digo isso Eu não amo todo mundo Sabe Mas eu tenho uma bandeira Que eu carrego Que é muito pesada, mano Que é a bandeira Do samba e do pagode E a Rádio Nova Metro Que é um ecossistema Então eu sempre digo Pro pessoal que tá sempre Curtindo a programação Seja vendo Seja ouvindo Sigam nas redes sociais Não precisa estar no evento Não precisa amar Os olhos verdes Do Nego Edu Mas siga nas redes sociais Dá um joinha Porque isso, cara Fortalece demais o segmento Pelo incrível que pareça Hoje em dia Dentro das questões de mídia Que tudo é vendido na mídia Então é necessário De fato Que cada um faça o seu trabalho Porque isso Enaltece O nosso samba gaúcho E eu queria que vocês passassem novamente Como é que faço Pra seguir vocês Nas redes sociais Ali tá o contato de todo mundo Ali no Instagram? De todo mundo Arroba Kentucky Oficial Grupo Kentucky Oficial E aí já dá pra seguir os guris por ali também? Claro E os guris tão tudo com o nome no bid? Tem alguém solteiro? Como é que tá a situação? Ah, que depois que vem O casamento acabou faz pouco tempo Que eu quero voltar pra casa Quero voltar pra casa Não, peraí Como é que é o nome da comadre? Esse é homem apaixonado Como é que é o nome da comadre? Não, não, não Para tudo, mano Não, não Vamos dar essa moral Não, não Não vou dar essa moral Eu quero voltar pra casa Não vou dar nome Só quer voltar Sem botar nome Não vou dar nome Ele não quer falar nome Mas ô Patrícia Deixa o cara voltar Ô comadre, Patrícia Ô comadre Dá um salve aí Aí pra ti Patrícia Nome Mas não precisa dar moral Alô comadre, Patrícia Olha só Eu poderia estar roubando Matando Até mesmo me prostituindo Mas não Estou aqui humildemente Em nome De todos os pagodeiros De todos os gaúchos Pedindo pra senhora Dar uma chance Pra esse rapaz Que está no sereno Esse rapaz Que chegou aqui na rádio Aqui eu tive que ser obrigado Eu trabalho Pouca gente sabe Que eu trabalho na área da saúde Há 23 anos Eu cheguei aqui Dando um rivotril Que esse menino Ele tava acabado Aqui do lado de fora Ele tava pedindo Inclusive pra pegar E pedir pra eu fazer um trabalho Pra mãe Eu acho um no mel Eu falei Não, cara Respira Eu vou conversar com a comadre Então em nome Do nosso amor Do amor dos gaúchos E seguinte, né Zé Olha o que aconteceu Com a Isa Tá entendendo, mano Se tivesse com um pagodeiro Não tinha acontecido isso aí Então, Patrícia Meu, tem uma música do Civil, cara Que ele fez pro grupo Como é que é o nome dos meninos? Tá no clima Que pagodeiro não trai, mano Sabe? Tá na hora de abrir a porta Deixar o homem voltar, cara Pagodeiro não trai Não, pagodeiro não trai, mano Pagodeiro não trai, cara Deixa o homem voltar pra casa O homem tá no sereno Tá no relento Tá aqui triste Olha a cara do homem, cara Por gentileza Dona Patrícia Vai tirar a lágrima do cara Por favor Quanto tempo? Quanto tempo? Dois e meios, ó Não, quanto tempo já Dentro de casa? Quatro anos Porra, Patrícia Não é quatro meses Não é quatro dias, mano Vamos se respeitar, né, cara? Vamos se respeitar, porra Não, não, não Não tem, não adianta Aí vão fugir pra onde? Pros guris do funk Vai dar problema Ah, pros boleiros Vai dar problema Pessoal do sertanejo Vai dar problema, mano Não, só não dá problema Com o pessoal do pagode, cara Não dá problema Que legal, cara Que legal Dona Patrícia Espero que essa mensagem Pessoal que conhece a Dona Patrícia Faça essa mensagem Reverberar pra ela Primeiro sigam o Grupo Kentucky É, primeiro segue o Grupo Kentucky Porque vá que acontece daqui a pouco Sei lá, né, cara? Daqui a pouco tem um olheiro aqui Que olha aqui pros guris Os guris explodem Aí não pega mais E aí? Aí deu? E aí? Os guris de camarote Eu te amo Que era só pra te ligar E aí os guris de camarote E aí como é que faz? Não, era só pra te dar um gelo Pra ver se tu melhorava E aí? Aí não Como é que faz? Aí tá aí a pensão Manda o guri pra cá Tá tudo certo Só que era no domingo Quando o Kentucky não tocar É o que eu digo, né, cara? Isso aí, né? Então, meu Tá na hora Tá na hora Porque, mano A gente tem que falar de amor, cara Eu não gosto Eu confesso pra vocês Eu sou afiliado do Arlindo Sassi, sabe? Da Raticidade Do Lopesongos Eu exalo o amor, cara Eu acho que a Dona Patrícia Ela tem que rever Rever essa parada Porque, cara E mandar um abraço Lá pro Yuri Que deu com a barca toda Dos guris Todo, todo De todo um segmento, cara Mas enfim, guris Meu, o que eu queria dizer pra vocês Eu não tenho pavor de terminar Tenho pavor de terminar a resenha, cara Juro por Deus, cara Tenho pavor Eu não gosto O Junior tá aí O pessoal que acompanha Sabe que eu não gosto Mas, meu Eu sempre gosto de dizer uma coisa Eu nunca desejo sucesso Sabe? Porque eu acho que sucesso, cara Sucesso é É a gente sair todo dia pra rua Sabe? Não dever nada pra ninguém É vocês virem aqui na rádio Que eu abri uma live E com o canhão Que é a Rádio Nova Metrô Não tem ninguém falando mal de vocês Não, é o pessoal tá aqui acompanhando É o pessoal aqui pegando Dando moral pra vocês Isso é sucesso Sucesso é o cara sair todo dia pra rua E saber que vai voltar pra casa Tem sua família Independente Tem quem for dentro de casa Nem que seja um cachorro E o cara tá com saúde Isso pra mim é sucesso Mas o que eu vou desejar Do fundo do meu coração Com todas as brincadeiras Que nós fizemos hoje aqui, cara Que tudo aquilo que vocês jogaram Pro universo Eu sempre gosto de dizer isso, sabe? Tudo aquilo que vocês jogaram Pro universo Antes de vir aqui pra rádio Que eu sei que não é fácil Por mais que vocês já tenham rua Mas vir aqui Dar de frente com o Junior Belo Ter o Edu aí Que já tá um tempão na rua Independente Tá eu por aqui Ter uma live Botar a cara a tapa Dentro da Rádio Nova Metrô Enfim, eu sei que não é fácil, mano Mas tudo aquilo que vocês jogaram Pro universo, cara Que possa voltar em dobro pra vocês Sabe? Só pelo fato de vocês chegarem Aqui na rádio Não meter só apenas Eu não tenho nada contra Quem faça a resenha Tá certo Mas eu Eu, o locutor O locutor da Rádio Nova Metrô Eu fico muito feliz E sempre honrado Quando eu vejo grupos Que inclusive Tão retomando o trabalho Então, cara Muita prosperidade No trampo de vocês Espero que tenha Uma Que o pessoal de Viamão Olhe com vocês Com um pouco mais de atenção Com um pouco mais de carinho Eu sempre dou o exemplo Do grupo Resenhou O grupo Resenhou Aqui de Porto Alegre Que também não tinha Muita oportunidade E eles resolveram Fazer uma parada deles, mano Saca? Não, vão fazer uma parada deles E obviamente Começaram a tomar umas réas Tomou ré, tomou ré, tomou ré E teve uma hora Que todo mundo teve que engolir Porque os guris Tavam muito grandes Então espero Que se Obviamente Tenha Uma bolha Em Viamão Mas espero que Os moradores de Viamão Que curtem o trampo de vocês Posso fazer um barulho Tão grande Que daqui a pouco Vocês façam um semanal Ou que tenham que engolir vocês De qualquer forma Porque, meu Vocês têm talento É uma banda Que não chegou De paraquedas E só desejo Prosperidade no trampo De vocês, viu De verdade, cara De fundo do coração E como é que faz Para fazer parceria Além do Edu Como é que faz Eu quero Os guris já tem parceria Com o Salão de Beleza Com roupa Os guris tem que estar bem bonito Tem que estar arrumado Na noite Já tem parceria? Roupa tem Um abraço Para o meu amigo Mozart Lá Da Loja do Padrinho Sempre fortalecendo Os guris É o Instagram O Instagram é Loja do Padrinho Loja do Padrinho Arroba Loja do Padrinho O Padrinho A minha particular Que também é Arroba Loja de Roupa Favela.com Favela.com É Dudinho, lá Dudinho, nosso amigo Arroba Favela.com Pessoal que estiver aí Na live Se puder botar depois Os arrobas ali Das lojas Que é de bomba Vou mandar um beijo Para a Thalissa Que está acompanhando Mandou um WhatsApp aí A Patrícia ainda não Não mandou um oi sumido Para ti Ela está até botada Ela está vendo Ela está vendo De cantinho Ela está vendo Daqui a pouco chega Daqui a pouco ela vai saber Sabe a hora que ela vai saber É a hora de pegar O gordinho Na creche Vai, é a lata É a lata do papai É Eu tenho que pegar O gordinho na escola E largar lá Tá entendendo, Patrícia? Ela vai lembrar Ela vai lembrar Novamente É sobre isso, cara É sobre isso Rapaziada, tudo de bom Na verdade Todos os caminhos Hoje levam a bodega Mandar um grande abraço Novamente Todos os caminhos Levam a bodega escultural Mandar um abraço novamente Para o Edu Por dar essa oportunidade Por abrir espaços E estourar Ser um limbo No meio dessa bolha Que tem também Dentro de Porto Alegre Obrigado por abrir espaço Para o pessoal Que está precisando demais E eu sempre digo isso Tem muita banda Que está chegando Na rádio e na metrô Que é algo que vocês querem É apenas uma oportunidade E é algo que falta De vez em quando É apenas uma Ontra eu estava falando Isso com os meninos Eu só quero 40 minutos Deixa eu só mostrar meu trampo E está aí Vocês estão aqui hoje Na rádio e na metrô E eu queria agradecer A casa E principalmente o Edu Que começou esse projeto Quando é que tu assumiu A casa lá, Edu? Três anos Já faz um tempo, né? Sim Edu que está aí já Três anos nessa casa E mandar um grande abraço Para todos que trabalham Lá na casa Desde a cozinha Até o pessoal Que fica ali no sereno Curtindo ali o evento Gente Vamos sair daqui com música? Ou vocês querem mandar Mais um salve Faltou alguma coisa Faltou a gente falar de alguém Tem mais alguém Que quer mandar um salve Para a Negavé Para a Negavé Rever os conceitos? Não? Quer mandar um abraço Para toda a rapaziada Que está sempre junto com a gente O Lucas que não pôde vir O Gilson Tem o Eric também Que é o fofo O Eric Que são nossos suplentes Que sempre quando tem Essa correria de trabalho Um não pode Estão sempre auxiliando nós E agradecer o Edu E agradecer o Edu também Dizer que a gente está Muito feliz com esse momento Porque teve um tempo Antes do Edu chegar A gente estava tocando direto Aí quando veio Dois meses a gente parou Daí ficou meio desacreditado Quando veio do nada O Negão veio E o negócio já começou Aqui ó Foi o Tadala do Sgri Tem isso Até aqui Foi o Melzinho do Sgri Chegar aqui foi até uma surpresa Para nós A gente ué O negócio está começando a andar mesmo Então a gente queria agradecer Demais aí para vocês Pelo espaço Tá maluco cara Isso aqui é de vocês Agora eles vão ouvir falar E vão ver também Eles vão começar a botar nozinho Agora a bolha vai furar Estoura a bolha E estoura a bolha Dada Patrícia também Estoura a bolha Estourador de bolha Rapaziada Prosperidade de verdade Brincadeiras à parte Mandar um grande abraço Para esse homem Que está aqui Deixa eu mostrar aqui novamente Os músicos Que estão aqui também Dentro do estúdio Até porque Volto de novo Depois do Yuri O cara tem que comprovar o tempo Toro Que os caras estão Estão no trampo E outra bolha Que vai ser furada Vai ser com o Helder Agora depois daqui Ele vai querer tocar Com nós direto agora Porque com nós É só quando pode Vamos de música Rapaziada Santa Isabel Santa Isabel Jari Os bairros Eu fazia uma resenha Lá na Santa Isabel Ainda bem que não tem Muitas fotos Não tem muito registro Eu apaguei Eu entrei para a Rádio Nãoventude Fiquei obrigado Que eu ocultar Que rolava uma parada Lá no Jari Lá do A festa Era uma festa Que os homens se vestiam De mulher Não rolava As esgoalepadas Esgoalepadas Não parou Teve esse ano Teve Até foi o meu amigo Da loja do Padrinho Mozart Lá que organizou Todo ano tem É resenhão de milhões Tem mais de Sei lá quanto tempo Mais de 20 Vai trio elétrico E tudo Lá As esferas se soltam Eu também já ganhei Tu acredita É um samba Despretencioso Que os negros fazem Aí tu não está sabendo E os negros levam a sério Vem negros Vem negros de Vem negros de Vem negros de Portão Os caras se vestem Mulheres Mulheres Estilo de homem Nós fomos Eu tenho minha família Aqui do Partenon E aí os negros Já a gente alugou Uma van Isso em 1900 Guaraná com rolha E aí os negros Nego velho Tá ligado Os negros Tu pegou Ali a minha base Tu pegou A minha peruca Tu não pegou E aí chega Tem um samba Despretencioso Um churrasquinho Diretamente no campo Do Jari Não estou errado É bem ali O centro é ali no campo E aí o sol na cabeça E aí depois Mas cinco e pouca da tarde Os guris se vestem de mulher E aí O negócio fica louco Aí fica louco Mandar um grande abraço Lá para os organizadores De grande evento Alô pastor César Mandar um grande abraço Aí para o pastor César Que está ligado com a gente Na programação Da Rádio Nova Metro Isso aí é esgolepada Que delícia É meu Que demais Que demais Esgolepada Mas ainda bem Eu tive que ocultar Quando eu descobri Quando eu cheguei Na Rádio Nova Metro Que o dono da Rádio Nova Metro Era o Júnior Belo E começou a tomar Uma proporção Foi a primeira coisa Que eu fiz Bom mano Vou lá no Facebook Ano passado não teve Eu acho Esse ano não teve O negócio explodiu Olha os legros Leva as ganhas mesmo Mandar um grande abraço Ela manda um abraço Para a família de vocês Um grande abraço Para o Viamão Um grande presente Que eu recebi hoje Aqui cara Eu tenho um maior respeito Carinho E admiração por vocês De verdade Por todo mundo Que representa o samba Principalmente de Viamão Certo? Vamos sair com música? Vamos embora Tudo com vocês Que se não mano? Vamos embora Me apaixonei Por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem Do seu ex Ela é do tipo Que acaba com a família Basta tocar nela Uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é que te pega Me apaixonei por uma menina que tem um metro e sessenta e uma da doagem do seu ex Ela é do tipo que acaba com a família, basta tocar nela uma vez Eu caí no corpo dela e me viciei Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela, tu não pega ela, ela é quem te pega Só tem uma pergunta pra fazer Antes de vocês irem embora A gente tirar uma fotinho aqui Júnior Belo, já grava aí pra mim, por favor Eu tenho uma menina aqui No Instagram da Rádio Novo Metrô Chamada Pathy MC Franco Que tá falando que tá Eu tô vendo, gente Eu disse, cara Tu é o melhor Vai dar tudo certo, cara Vamos embora agora Vamos vir com a chamada comercial Eu vou pegar o guri na escolinha Patrícia, ela vai pegar Já faz aquele café gostoso Faz aquele café Na calcinha, comadre Tem aquela mão, tá ligado, que se faz Na calcinha, com o café Bifezinho Pega o bifezinho também Faz o bifezinho Só que falta esse cara me tocar hoje, meu E tá tudo certo Agora posso ir embora tranquilo aqui Gente, eu vou terminando essa live por aqui Depois quando eu voltar Vai ter mais entrevista vindo pela frente também Vem aí que a gente tem Alex Rodrigues No estúdio da Rádio Novo Metrô Vou terminando essa live aqui acelerado Deixa eu terminar aqui a live E o pessoal que tá curtindo a gente Através